Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sinti, meu povo, chegando aqui mais uma vez, nessa sexta-feira, já é quinta, sexta vez que a gente aparece aqui pra falar de Atlético, porque vocês sabem, três pontos, é conteúdo todo dia, o dia inteiro, e hoje um dia muito especial, o Furacão venceu a semifinal de Copa Sul-Americana, tá com um pezinho ali na final, ainda tem um jogo muito difícil na arena da baixada, mas a gente não poderia deixar de falar sobre o momento do Atlético, né? Eu acho que no momento ruim a gente deu muita porrada, muita gente falava, ah, Thiago, você passa muito a mão na cabeça desse elenco, mas no final das contas é que eu tendo a ser um pouquinho precavido em alguns momentos, fazer um contraponto, mas a gente bateu em Pedro Henrique, a gente bateu em Richard, a gente fez críticas que eu acho que no final das contas são justas, sabe? Naquele momento, realmente a postura de alguns dos jogadores não era a postura que a gente esperava, os resultados não eram os resultados que se esperava, o Atlético deixou de pontuar em quase um quarto do campeonato brasileiro, então acho que isso é muito significativo, mas aparentemente, pelo menos desde o jogo contra o Santos, ou seja, vitória contra o Santos na Vila, algo que não acontecia desde 2005, 16 anos de jejum foram quebrados com aquele gol do Zé Evaldo e, consequentemente, botaram o Atlético em mais uma semifinal, dessa vez na Copa do Brasil, onde ainda vão acontecer os confrontos contra o Flamengo. Aí você teve a vitória contra o Juventude, o time não ganhava muito tempo no campeonato brasileiro também, e apesar de algum lance ou outro do pênalti duvidoso marcado para o Juventude, acho que o Atlético performou bem, acho que o Atlético fez uma boa partida. E, logicamente, o jogo contra o PNR, que é um jogo marcante, é um jogo para ficar na história, a gente vinha batendo tanto na tecla, putz, é um jogo importante demais, é um jogo importante demais, é um jogo importante demais. Se comprovou um jogo importante demais e a gente conseguiu mostrar que a gente é muito forte, que a gente pode encerrar uma temporada que é conturbada, uma temporada que a gente fala de saída de jogadores importantes, saída de treinador, vários pontos que eu acredito que elevam o nível de dificuldade para a gente alcançar nossos objetivos, mas ainda podem ser alcançados. A gente já está em duas semifinais, está ali numa posição relativamente tranquila no campeonato brasileiro. Mas vamos lá, porque esse momento bom tem alguns motivos, não é algo que aconteceu do nada. Sei que muita gente pode falar que vai da saída do Antônio, eu não concordo 100%, não acho que a saída do Antônio tenha sido motivo dessa melhora gradativa do Atlético, dessa melhora extremamente significativa em resultados, em desempenho. Eu acho que é uma conjunção de fatores e a gente vai explicar para vocês todos esses fatores agora, beleza? E o ponto de número 3 é o momento da temporada, gente. É o momento da temporada. Acho que é muito importante a gente deixar claro que existem momentos que se exige mais, existem momentos que se exige menos, e o momento da temporada do Atlético é aquele momento que a gente está acostumado a crescer. O torcedor do Atlético já sabe que na reta final da temporada, o Atlético se sobressai, ele melhora, tanto no campeonato brasileiro quanto nas outras competições, nas copas. Mas por que isso acontece? Acho que existem vários tipos de explicação. O primeiro é porque o Atlético abre mão de jogar o campeonato estadual com seu time titular. Então acaba tendo um fôlego físico mais considerável na reta final. Mais uma temporada que os aspirantes tomam conta do estadual ali. Sei que foi uma temporada típica por tudo que aconteceu em relação à pandemia, mas acho que é um fator interessante para a gente levar em consideração como esse lado das coisas que o futebol é aquilo, né? São quatro lados. Mental, técnico, tático e físico. E acho que o físico a gente chega de maneira interessante. E um Atlético que a gente já viu muito desgastado ao longo da temporada. Eu acho muito importante a gente deixar isso claro. Então, esse é o primeiro ponto dentro do terceiro ponto. E o segundo é que o Atlético é um time de muita personalidade. O Atlético é um time muito maduro. O Atlético, a gente vem batendo a tecla como é um time cascudo, como é uma equipe capaz de se sobressair nos momentos que ninguém espera nada dela e também nos momentos grandes da temporada. O Atlético gosta de jogar esse jogo, sabe? E eu falo que o Atlético gosta de jogar esses jogos grandes, gosta de noites sul-americanas, gosta de noite de Copa. Do time de 2019, que gostava muito e não à toa foi campeão da Copa do Brasil. Falo também do time de 2020, que se sobressaía contra os adversários mais fortes no Campeonato Brasileiro. E era sempre um time muito difícil a ser batido. E falo do time de 2021 também, que sempre que foi posto à prova, se realmente conseguiria ter essa capacidade de disputa, o time mostrou força, o time mostrou maturidade, o time mostrou qualidade técnica. Então, o momento da temporada, acho que é propício para o Atlético ter essa melhora no desempenho. Esse é o ponto de número 3. Agora, o ponto de número 2, não menos importante, ou não mais importante, enfim, dentro de uma hierarquia de argumentação, acho legal a gente falar dos substitutos, sabe? Os substitutos deram muito certo, os substitutos se encaixaram muito bem, sabe? Primeiro, vamos falar do substituto do Camisa 9. A gente perde, o Matheus vai be lesionado, existe um frisson muito grande, caramba, vamos contar com o Renato Kaiser, não vamos contar com o Renato Kaiser. Kaiser sempre um cara muito questionado pela torcida do Atlético. O Atlético solicita o retorno do Bissoli em 7 jogos, já são 2 gols anulados, 4 gols validados e 1 assistência. O Bissoli performando muito bem, sendo um cara de muita personalidade, sabe? O Bissoli já teve momentos ali que eu duvidei que ele ia aguentar. O pênalti contra a LDU era um pênalti de muita pressão, o pênalti contra o Juventude era um pênalti de muita pressão, a assistência que ele dá para o Terence é incrível, sabe? Então hoje, eu não acho exagero a gente falar que o Bissoli, obviamente, de maneira diferente, não é jogo mais que o Babi. Inclusive, eu acho super justo, acho que é por aí mesmo, sabe? Então, acho que o substituto do Babi está de boa, é uma alegria para o meu coração entender que a gente vai ter Bissoli e Babi na temporada que vem. Acho que nunca o Atlético esteve tão bem servido de camisas 9, camisas 9 jovens, camisas 9 que podem jogar, inclusive, juntos. E também teve a saída do Vitinho, né? Saída do Vitinho, que acho que foi até um pouquinho mais sentida em relação à estrutura do time, que teve que mudar o esquema tático, mas acho que o Atlético conseguiu se virar bem, botando mais um zagueiro, dando mais liberdade para o Abner chegar até o fundo, naquele lado esquerdo, né? Então, não é uma mudança simplesmente de posição, uma mudança estrutural, mas acho que deu muito certo também. E também a gente já viu bons momentos do Jader, que atuou naquele lado esquerdo, infelizmente se machucou nesse momento de melhora da equipe, ainda acredito que o Jader possa voltar e ser muito útil, tem o Pedro Rocha, que faz o gol importante, que só ele sabe, nesse jogo contra o Pearon, um jogador que o Atlético se esforçou muito para trazer do futebol russo. Então, dentro das saídas, acho que a gente conseguiu se respaldar bem. E o ponto de número 1, que é o modelo de jogo, gente. O modelo de jogo, a gente já vinha batendo muito na tecla, que a marcação por individualidade, por encaixe do Atlético, no último terço do campo não estava dando certo, a pressão defensiva que a gente botava em Nicão, em Terence, não estava dando certo. Acho que em algum momento o Antônio exagerou nas insistências com algumas situações, e o Alto Ouro e o Lazzarone chegaram e mudaram a situação. Agora o time joga de maneira mais cautelosa, o time joga com três zagueiros, mudou a formação tática, mas acredito que essa formação agora potencialize mais os nossos jogadores. Os zagueiros estão melhores protegidos, com uma dupla de volante de mais pegada, os laterais têm mais liberdade, os meias têm menos compromisso. Então, acho que o grande motivo foi essa leitura tática muito certeira, tanto do Lazzar quanto do Alto Ouro, que são profissionais assim, que a gente confia loucamente. Então, no final das contas, uma série de fatores recolocam o Atlético na temporada, sabe? Como eu falei, uma temporada que ainda tem muita coisa para acontecer. Muita gente já está até esperançoso para os confrontos contra o Flamengo depois dessa sequência positiva do Atlético. E, cara, no final das contas, é ter expectativa boa, é ter esperança no que pode ser feito, porque aquilo falta muito pouco, né? A gente já está no final de setembro, falta outubro, novembro, dezembro só algumas semanas de jogo, e já está acabando uma temporada, uma temporada muito longa, uma temporada muito desgastante, seja para o grupo, seja para a gente, que faz a cobertura, profissionais de imprensa, seja para a galera que está jogando, para a comissão técnica. Então, esse sprint final vai ser muito importante. Eu acho que o Atlético cresce na hora certa, sabe? Acho que não teria momento melhor para a gente ver o Atlético se recuperando, o Atlético criando novo fôlego. Não só novo fôlego físico, mas novo fôlego em relação à confiança também. Então, na Copa do Brasil, confrontos extremamente complicados contra o Flamengo. Impossível, acho que nada é impossível para esse Atlético. Contra o Pérol na Copa Sul-Americana, um empatezinho, até uma derrota coloca a gente na final. Então, realmente, falta muito pouco. E no Brasileiro, acho que é ir pontuando o máximo. Até por isso, a gente vai falar amanhã em relação ao fato de titular e reserva contra o Grêmio. Acho um ponto de discussão muito necessário. Beleza, meu povo? Tamo junto a nós, viu?